Eu parei de sobreviver, pra viver algo novo De sobreviver, pra viver algo novo em ti Viver algo novo em ti Viver algo novo em ti Viver algo novo em ti, mais um Tete a Tete com a Pri Aqui com a Alica, a Lorena Hi Lorena, boa! Por isso que eu gosto desse programa, todo mundo acompanha, o negócio é incrível Gente, tô muito feliz, porque pra quem não sabe, a Lorena foi a primeira filhinha espiritual Que esteve junto comigo, eu tô tendo a honra de falar um pouquinho da história dela com vocês E ponta aí pra nós Lorena, desde o início Então Ó, ela disse, ela prometeu pra mim que ia fazer uma coisa Vou falar bem pouco Não, tu prometeu que ia fazer uma coisa Mãe, tô na Globo Sair lá de Minas Gerais pra vim pra Globo Como que é o nome da cidade? Ixi, Buritizer, ninguém conhece? Um beijo para minha mãe, para o meu tio de Buritizer A gente tá numa jabuticabeira, mas é pra tipo uma jabuticabal, tá tudo bem Tudo é fruta, tá tudo certo Então, eu me batizei aos 12 Mas assim, não era aquele batismo onde eu tinha convicção daquilo que eu queria Ou que eu realmente tive aquele encontro com o Espírito Santo Foi um batismo mais pra participar de um grupo de dança Então assim, às vezes a gente tá ali na igreja Ah, você só pode fazer as igrejas mais rigorosas, né? Você só pode fazer isso se você tiver batizada Aí eu fui lá, batizei pra dançar Não dançava nada Ela conhece a Lorena Ela ama uma atividade na igreja Gosto Se deixar, ela fica lá o dia inteiro Se deixar, eu sou todos os ministérios Você tá pronteira? Sim Sim, gosto, gosto mesmo É bom, é bom exercitar Então, eu fui, me batizei aos 12 Mas não tinha aquela certeza Então, eu não posso dizer que eu vivi até hoje Na presença de Deus firmemente Eu fui me converter realmente lá pros 20 Mas nessa história eu vivia naquele meio assim Um pé na igreja, um pé no mundo Um pé na igreja, um pé no mundo Como a gente chama isso? O crente Raimundo Dei trabalho pra minha mãe, coitada Então, aos 18 Eu fui fazer faculdade fora de casa E aí eu falei assim Agora é a hora Eu vou poder aproveitar tudo que meu pai e minha mãe não deixou E aí, o que que aconteceu? No primeiro ano eu fui firmezinha Fiquei na igreja e tudo Só que aí a gente vai fazendo amizade Vai trabalhando em lugares, né? Que tem outros tipos de pessoa E nisso eu fui afastando um pouco das coisas de Deus Fui afastando dos propósitos do Senhor pra minha vida E com esse afastamento eu conheci outras religiões Comecei a conhecer, a introduzir outra religião na minha vida E tudo isso me levou a uma série de coisas, né? Chegou a um certo ponto que eu não conseguia mais ter contato com seres humanos Eu queria ficar só dentro de um quarto, sozinha Me perdi na faculdade A faculdade ficou toda atravessada Só vou pegar um adendo, né? Toda religião, ela tem éticas morais E, né? Tipo, amar o próximo, fazer o bem Todas as religiões têm essa ética, né? Mas todas elas são incompletas Sem Jesus Só pra você entender que não é A gente não tá falando de nenhuma religião Não tá falando bem dessa, daquela Não é porque ela é cristã ou evangélica Que as outras não servem a Jesus Não é isso que a gente tá falando A gente tá falando do modo de vida que ela estava sendo conduzida É porque, assim, a gente acha que a felicidade A gente tenta procurar a felicidade Então, como eu não tava me sentindo bem ali na igreja Eu tentei procurar a felicidade em algum outro lugar E aí eu fui, mesmo eu conhecendo a palavra Mesmo eu servindo a Deus Eu comecei a fazer práticas que eu sabia que era errado Mas eu queria tentar preencher uma coisa que eu não sabia Mesmo sem conduzir com seus princípios Sim Então, eu comecei a beber Eu comecei a ir pra festa Eu não tinha convívio com pessoas que realmente estavam ali no meio cristão Meus pais já não estavam perto de mim pra me empurrar Pra falar bem assim É igual na Bíblia fala que é bom que não esteja só E realmente É bom que a gente nunca esteja só Porque precisa sempre de alguém pra estar ali te levantando Conduzindo Te puxando pela mão Então, eu não tava tendo aquilo naquele momento E aí foi o... acho que foi o meu fundo do poço que a gente pode falar, né? Que a gente pode dizer Foi o momento da minha vida onde eu não tinha mais expectativa Não tinha mais nada E o inimigo foi trabalhando na minha mente Foi aí então que ele colocou na minha mente que eu não precisava mais ter na minha vida Foi quando eu tentei, foi uma segunda tentativa de suicídio Ai, só o tamanho do que você tava sentindo Porque tipo, eu falava assim Meu Deus, pra que que eu tô vivendo? Se nada que acontece aqui, tem um propósito Se nada que eu faço dá certo E realmente, eu acho que hoje Isso é não é normal na nossa vida Porque a gente tem aquele negócio de querer as coisas no nosso tempo A nossa hora Não espera o tempo de Deus E acaba atropelando, né? E acaba se frustrando no final com isso, né? Uhum E então, foi a minha primeira tentativa de suicídio E aí... Deus gostava tanto de mim Deus sabia tanto qual que era o propósito Que no momento que eu ia ter a tentativa Ver um irmão da igreja Todo dia ele passava Mas nesse dia em específico ele veio Falou, Lorena, vamos pra igreja Eu falei, não, hoje eu não vou Então abre o portão que eu preciso te ver Então ele ficou insistindo ali Pra que pelo menos ele me vesse Mas eu sabia que depois eu fui entender Que era o Espírito Santo de Deus Não deixando eu me conduzir àquele momento Então eu acho que ali foi o meu fundo do poço Foi onde a mãe ligou e falou Você vai vir embora pra casa Tu tava em outra cidade? Tava em outra cidade, longe do pai, longe da mãe Então a mãe falou assim Olha, tu vai ter que voltar pra casa Porque Deus falou que é pra mim te trazer pra casa Senão eu vou te perder Olha só, Deus falou Então Deus já tava trabalhando de tudo Já mandou o rapaz lá Já falou com a minha mãe Foi tudo casadinho E daí então eu retornei pra minha cidade Lá pra Buritizeira Você já tava preparando tudo ali na verdade Sim Mas você não tinha visto Não, não tinha visto nada Então eu acho que ali foi a segunda oportunidade Que Deus me deu pra eu poder falar Tomar a decisão e seguir certinho Só que mais uma vez a gente foi Eu fui comer os desejos da carne As minhas vontades E a loucura de casar Porque todo mundo tava casando Que eu tinha que casar Que eu tinha que casar Não posso sobrar Não Orei a Deus Conheci um rapaz Só que eu não Segui aquele namoro com propósito Um namoro santificado Um namoro certo Fiz tudo do meu jeito Fiz tudo errado Aos olhos Humanos Das pessoas vão falar assim Não, é tudo natural Pode ter isso Não tem nada a ver Só que a gente sabe Que quando a gente é cristão O Espírito Santo vai A gente respeita etapas Isso, respeita as etapas Até pra tipo assim Se eu sei que fulano me respeita no meu namoro Se ele me espera A ponto de não querer nada Me respeitar Cara, eu vou ter uma confiança nele Quando eu casar Que meu Deus Eu sei que ele não vai fazer isso Porém, se ele não me respeitou Se ele burlou regras naquele momento Quem é que diz que ele não vai poder burlar Em outros momentos do meu casamento? Isso Isso é muito importante Porque às vezes a gente acha Que a gente está Ah, é só pra meu pai não saber Ou só pro pastor não saber Isso Ah, quem não saber Mas você está fazendo mal pra você mesmo Pro teu futuro Você está plantando Aquele escondido, né? Né? Que você acha que está escondido Mas Deus está ali Olhando e está vendo tudo Eu achei até isso engraçado Porque a gente às vezes tenta Ah, que plano não pode saber Gente, a maior preocupação é o espírito Do santo Então, foi nesse período Eu acho que Eu fiquei quatro anos nesse relacionamento E assim Se tornou um relacionamento errado Uma coisa que era pra ser Que não sei se era pra ser de Deus Creio que não Porque hoje Deus me deu uma nova história Eu vou contar daqui a pouco Não dá spoiler A gente já está Não pula etapas Não pula etapas Mas aí então Eu pulei etapas E aí Fiquei naquele Ah, não Se eu não casar agora Jesus vai voltar E eu não vou casar E se Quantas pessoas não tem que fazer Então Quero ter uma família Quero ter tudo Então eu fui E Estava prestes a casar Estava prestes a fazer tudo E faltando seis meses Pra casar Daí Por uma ligação A gente Ele não quis mais Falou que não era o período dele Que ele não Se sentia vontade Em ter uma mulher só Naquela época Ele precisava aproveitar Que era muito novo Tal Então aí foi aquele momento Que Eu Novamente fui pro fundo do poço Sim Só que dessa vez Eu tinha o pai Eu tinha a mãe Que estava ali me sustentando Que estava ali me apoiando Eu tinha uma base Então não foi o momento Que eu falei assim Vou me desviar de novo Não Foi o momento que Eu me aprofundei mais No Senhor E fui buscar mais de Deus E Essa parte agora Me emociona Porque é a minha nova história Porque Durante um ano Eu fiquei lamentando Deus Mas por que aconteceu isso Eu queria casar Mas eu sabia Que no fundo Eu estava fazendo as coisas erradas Eu sabia Que não era Da vontade de Deus Mas eu queria Pra poder Mostrar pras pessoas Pra poder não ficar pra trás Pra poder não ser aquela pessoa Que nunca teve nada É o bendito ego Isso O bendito ego Então Quando Deus Eu vim pra Pra Santa Catarina Daí eu vim Saiu de Buritizeira Saiu de Buritizeira Vim pro frio O Buritizeira não sai dela Vim passar frio aqui Não gosto de frio De frio Aí vim pra cá E quando Eu cheguei aqui Eu falei Olha Deus Se for da tua vontade Que eu fique aqui Se for aqui A minha nova história Que o Senhor conduza Os meus passos Que o Senhor abra Uma porta de emprego E É tão interessante Que com 20 dias Que eu estava aqui O Senhor abriu Duas portas de emprego Eu pude escolher Onde eu queria trabalhar Eu pude Né E Deus me proporcionou Então eu escolhi Uma porta de emprego Falei Deus Agora eu preciso Achar um local Pra me congregar Pra me realmente ter Esse convívio Com o Senhor Tá Daí eu fui Em umas 8 igrejas Diferentes Não me achava A mãe ia comigo Ela estava aí A mãe foi embora Ficou só E minha irmã E meu trabalho Eu sempre passava Na porta de uma igreja E eu falava assim Eu que não vou nessa igreja Essa igreja de parede preta Eu tô forra A igreja da parede preta Traz pensou Nesse detalhe É porque na minha terra Não tinha né Aí O que que acontece É Jesus nos ligando É Jesus tá ligando agora E aí Lorena O que aconteceu Aí foi Eu falei assim Vou fazer uma visita E quando eu entrei Naquela igreja Algo Diferente Algo Calma Olha Jesus Tá dando um sino É porque é verdade O inimigo tá se levantando É pra não contar Esse pedaço Tá repreendido Vamos lá E quando eu entrei Nessa igreja O espírito Trabalhou de uma forma Diferente Eu chorava 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 E não conseguia Parar de chorar E minha irmã Falou assim Não Nós vamos ficar aqui Você vai ficar aqui Você vai casar A minha irmã Falou assim Você vai casar Com alguém daqui Você vai ficar aqui Olha a profecia Eu falei assim Que nada Eu nem quero casar Nem quero ter relacionamento Não quero ter nada Eu só vim Eu quero que Deus Transforme a minha vida E realmente Foi o que aconteceu Quando eu cheguei aqui Eu tive o contato Da pastora Pri Ela me chamou Pra participar De um grupo de GDC Gente O inimigo trabalha Tanto na mente Da gente Que quando eu cheguei aqui Por todas as coisas Que eu fiz errado Pra trás Eu achava que Deus Nunca mais Ia permitir Que eu tivesse Um relacionamento Ia me permitir Ter contato com Ele Ia me permitir Ser a pessoa que eu sou É como se você Tivesse castigada É como se eu Tivesse sido castigada É como se eu Tivesse ali Crucificada Que eu não podia Ter mais nada Que eu não podia Ter uma nova vida Que eu não podia Ter uma nova história E aí Conversando A gente participando Do GDC A minha primeira amiga De oração Foi a pastora Pri E eu fui contar A minha vida Pra ela E ela falou assim Olha Eu quero te fazer Uma revelação A minha vida É bem parecida Com a sua Aí eu falei assim Não, não pode A senhora é pastora E aí Quando ela foi Me contar Falei Não Deus Então eu posso Ter algo novo Então aí Eu fui deixando Deus trabalhar Fui deixando Deus transformar Eu era mais doidinha Deus me aconselhou Bastante Eu fui deixando Deus trabalhar E Deus foi Modificando a minha vida Foi modificando Meu jeito de pensar Meu jeito de agir Mudou Mudou tudo Foi mudando tudo É igual Hoje Hoje eu já Hoje eu sou casada Deus já transformou tudo Eu já tenho uma família Eu não queria ter relação A minha vida Já estou casada E é baterista da igreja Pra quem não sabe Ela também toca E os dois falam pra caramba Ela tá muito contida Hoje eu estou Um pouco faladeira Mas É uma história bem engraçada Porque quando eu cheguei na igreja No primeiro dia O pastor falou assim Vocês vão fazer o mutirão Limpar a igreja E vai Eu limpar a igreja Cheguei agora Vou limpar a igreja Pra ajudar Porque eu gosto De estar ali Fazendo tudo Quando eu cheguei na igreja Eu tava Ministério de Infantil Infantil Alive GDC É um pequeno grupo Onde a gente se conecta Tem novas amizades É como se fossem células Mas é GDC Grupo de Disciplina Disciplina Tava no GDC Tava na Secretaria Do Alive Tava no Ministério Infantil Ficava na portaria Teatro Tava em tudo Quando eu vi a Lorena Tava lá Eu tava em tudo na igreja Tô em tudo Vai ver alguma coisa Segunda Tô indo lá Tô lá Você só faltava levar A caminha dela Eu quase morava na igreja Quase morei na igreja Ia pedir o pastor Uma casinha lá Então eu fiquei ali E o Trabalhar de Deus Foi Foi acontecendo Foi acontecendo Na faxina No mutirão No mutirão Aí tinha umas irmãzinhas As irmãzinhas Diziam assim Ó, você vai casar Com aquele rapaz Mas a irmã Sabia ela que era Da intercessão As irmãs Era da intercessão É A irmã do corte A irmã do corte Já mudei Aí tá Então eu vim lá A irmã falou assim Não irmã Não quero casar agora Eu contei minha história Eu falei Olha, por isso que eu não quero casar Eu sei que Deus me trouxe pra cá Pra mim ter uma vida nova Uma nova história Ainda mais que esse menino É baterista Não quero não Aí a Joana dá uma prefeição Aí o que aconteceu Deus foi transformando Foi trabalhando Primeiro a gente se tornou amigo E aí eu comecei a ter sentimento por ele Só que eu não contei Fiquei caladinha Aguardei E comecei a orar Orei durante oito meses Meu senhor Eu falei Meu Deus Por que eu tô fazendo tudo diferente Do que eu fazia atrás Por que não tá sendo mais fácil Será que não vale a pena E daí Do nada Do nada não O trabalho de Deus É diferente do nosso Quando Deus Entendeu que era o momento Que era a hora Ele foi Me pediu E namoro A gente começou a namorar Passou Acho que Não tem um ano Olha isso gente Quando Deus não faz Passou uns nove meses Dez meses Aí a gente casou A gente fez um ano Quando a gente fez um mês De casada Que incrível Então Deus transformou muito A minha história Transformou a minha vida Hoje E aqui Eu posso dizer Que aqui é o meu novo ciclo Eu parei de sobreviver De buscar as coisas Da terra E comecei a buscar As coisas de Deus Aprendi O que era buscar O reino de Deus E hoje Eu sou uma pessoa nova Deus me deu uma nova história Tô ali E ainda vai ver muita coisa né Ela é líder de GDC Ela cuida hoje de pessoas Hoje Ela repassa o estudo Que ela aprendeu Tudo isso Essa bagagem Ela Testemunha E desde que eu conheci ela Ela fala de um texto Isaías 11 Você sabe declamar De corna Eu só sei alguns pedaços Isaías 11,2 Isso 11,2 O Espírito do Senhor Estará sobre ele E lhe dará sabedoria E conhecimento Capacidade E poder E ele temerá o Senhor E conhecerá a sua vontade Que lindo E esse texto Eu não tinha como não ler ele Porque ele tem tudo a ver com a Lorena E como o Senhor Transforma A vida né De alguém que Tava lá perdida Achando que era o fim do posto Que não tinha mais Que Deus não podia mais me amar né Que não podia mais jamais E ele foi restaurando Foi modificando E hoje ela tá aqui Casada Líder de um GDC Ela agora Fala a história dela Pra que outras vidas Sejam transformadas Né E eu tô muito feliz De estar aqui com você Lô E a gente possa ter muito mais Entrevistas como essas E vamos terminar Com a nossa música Vamos terminar com a música Que é a Não que é a cara da Lorena Mas que é Deus Na vida dela Uma resposta Em todas as orações da Lorena Amém Eu sei De todas as vezes Que você chorou Todas as vezes Que você clamou Precisando de respostas Eu sei Que tudo o que fez Foi por amor Lembra que tudo o que pedes Eu te dou Eu sei De tudo o que você precisa Das horas que mais necessita De um abraço meu De um conselho meu Do meu socorro Não diga que se esqueceu Que eu sou teu porto seguro Teu Deus o dono de tudo Sou eu quem te ajudo Nos momentos mais difíceis Quando tu pensa que não vai conseguir Não se esqueça Que eu sempre estarei aqui